Estão sendo ofertadas 240 vagas para o exame classificatório 2023.1 do Instituto Federal do Piauí IFP Campos de Picos. As inscrições já estão disponíveis no site selecao.ifp.edu.br. Tem que observar algumas coisas, tem que dar uma lida no edital antes, observar também o sistema de cotas, entendeu? Principalmente quem terminou o nono ano em todo o ensino fundamental em escola pública, certo? Para colocar a sigla correta, porque tem muito erro nesse sistema de cota. E também no processo de heteroidentificação, quem se declara negro, índio e pardo. Tem que fazer toda a inscrição, mandar o vídeo, a foto, tudo correto e esperar a questão do deferimento se deu certo. Porque se não deu certo, eles vão para ampla concorrência e não para o sistema de cota. O IFP está disponibilizando para Picos quatro cursos em várias modalidades. Curso técnico em eletrotécnica está sendo disponibilizado na modalidade integrado ao ensino médio, no turno manhã, 40 vagas. Ou na modalidade concomitante subsequente, no turno noite, 40 vagas. Curso técnico em informática, integrado ao ensino médio, no turno manhã, 40 vagas. Curso técnico em administração, integrado ao médio, no turno manhã, 80 vagas. E o curso técnico em desenvolvimento de sistemas, na modalidade concomitante e subsequente, no turno noite, 40 vagas. Esse aluno pode estar estudando o ensino médio em outra instituição, ver a disponibilidade de horário, se ele tem como estudar aqui à noite, e se inscrever para estar realizando a prova no dia 11 aqui no campus. Todas as informações estão no edital do exame classificatório. O prazo de inscrição vai até o dia 6 de novembro e a prova acontecerá no dia 11 de dezembro no IFP Campus de Picos. Uma coisa que deve ser observada é porque muita gente esquece de trazer o documento ou um boletim de ocorrência e acaba que não realizando a prova. Certo? Aí é uma coisa que eu quero deixar, uma dica, que o pessoal no dia anterior organiza a documentação, principalmente quem mora fora, porque nós vamos ter várias cidades aqui realizando prova. Para maiores informações, os interessados podem entrar em contato através do telefone 86 3131 1424 ou ainda pelo 899 9928 5403.